Filho! Oi mãe! Aconteceu alguma coisa? Não mãe! Você tá me deixando preocupada! Mas por que mãe? Porque eu vi na TV que a quarentena pode deixar as pessoas com problema psicológico! Ué! E parece que eu tenho problema psicológico? Você acordou às 7 da manhã, desde esse horário que tá com a cabeça pra fora no portão, olhando de um lado pro outro! Tá! E? Parece que você tá com problema psicológico! Ah mãe, que saco! Eu tô normal! Eu só tô carente! Tá! Então por que tá no portão desde cedo olhando de um lado pro outro? Ah, eu tô com vergonha de falar! Fala filho, senão eu vou achar que você tá louco! Tô esperando os testemunhos de Jeová! Você tá louco! Ah mãe, sabia que você ia me julgar! Filho, você sempre brigou com eles? Quando eles batiam palma que você gritava tem ninguém! Outra vez até jogou água quente neles! Ah, mas nessa época eu era imaturo! Você amadureceu em 3 meses! Isso foi agora no começo do ano! A quarentena me amadureceu! E eles sempre vinham aqui! Só que eu, né, nunca ouvi! Agora eu queria ouvir! Eu tô interessado! Entra filho! Eles também estão de quarentena! Vem meu amor! Será mãe? Queria tanto saber como eles estão se sentindo! Calma filho! Pelo amor de Deus! Como calma mãe? Tudo que a gente sempre quis tá acontecendo! O mundo inteiro tá dentro de casa! É verdade! Ninguém ia poder falar! Não tem ninguém! Se ninguém atendesse, a gente podia falar! Eu sei que vocês estão aí! Que tristeza! Que dor na minha alma mãe! É tanta porta pra gente bater! Tanta casa cheia pra gente tocar campainha! Tudo perfeito! Nada podia dar errado! Podia sim, filho! O quê? Se a pessoa saísse, tossisse ou espirrasse em você! Deixa eu te falar uma coisa, mãe! Nunca ninguém me atende! Contanto que me atendessem, poderiam tossir, espirrar, arrotar e até peidar! Eu poderia até morrer de corona! Mas eu morreria feliz! Ô, filho! Oi, mãe! De novo tá aí? Não, mas dessa vez não tô esperando os testemunhos de Jová, não! Tô esperando os garis pra conversar com eles! Filho, mas eles passam correndo! Eu sei, mãe! Por isso que eu pus tênis! Pra correr com eles até a esquina! Eles tão chegando! Tchau, mãe! Galera, é tanto tempo de casa que a gente tá carente! Até testemunho de Jová, a gente tá caindo rinho, né? Morno, garim, entregador de papel de mercado, qualquer coisa! Fica do lado do telefone, esperando o telemarketing ligar! Nem se for pra cobrança, qualquer coisa, a gente quer que liga! Escreva nos comentários aí alguma sugestão! Tá carente? Com o que você tá mais saudade, gente? Qual a sua maior falta? Os amigos do trabalho, eles saírem, dar um rolê de shopping? Escreve aí nos comentários! E, por favor, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, gente! Podia tá roubando, podia tá matando! Tô só implorando pra você se inscrever no canal! Por favor, se inscreve aí! Manda o vídeo pra todo mundo! E é nóis! Valeu! Até a próxima!